Este programa é patrocinado por Olá, eu sou o Thiago Aguiar. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Atitude BR, sua conexão empreendedora. E eu começo o programa de hoje perguntando a vocês, por que será que o símbolo mais utilizado para representar uma ideia é de uma lâmpada acesa? Para acender uma lâmpada, basta apertar um botão, não é isso? Simples assim. Mas, por trás desse botão, existe um emaranhado de fios e conexões elétricas. Sem isso, a lâmpada não acende. Com as ideias, é a mesma coisa. Elas precisam de uma série de informações e conexões para vir à tona. O que nos leva ao programa de hoje? Tive uma ideia, e agora? Quantas vezes não conversamos com os amigos em volta de uma mesa sobre uma ideia genial para um novo negócio? Pois o empreendedor, ele não fica na conversa não. Ele faz, ele segue seu impulso. Hoje, vamos conhecer três empreendedores que percorreram um longo caminho para transformar as suas ideias em negócios de sucesso. Vamos ouvir também o que tem a dizer um executivo de uma grande organização que presta serviços fundamentais a empresas de diferentes segmentos e portes. Além, é claro, da palavra do nosso consultor. Com vocês, os protagonistas desta edição. A ideia de montar esse negócio, eu já tive uma loja, fui sócio de outro empreendimento com mais dois sócios, que a sociedade, enfim, acabou não dando certo. A gente teve essa ideia de segmentar no skate, sair um pouco do board esportes e tentar não generalizar muito. A gente tinha o conhecimento que o skate, hoje, depois do futebol, ele é o segundo esporte mais praticado no país. E o skate hoje está muito relacionado com o mundo fashion. Você pode ver que as tendências todas agora se aproximam muito do skate, da cultura urbana, da cultura de rua. Isso ferveu bastante e a gente estava no timing certo, eu acho. Acho que a sorte, o timing, ajudou nesse crescimento nosso. Então, foi mais com a experiência do mercado na parte do surf que eu consegui trazer essa experiência para montar loja de skate. A gente optou pelo virtual porque a gente não tinha uma experiência de comércio físico. A gente tem essa opção de saber trabalhar um pouco mais as ferramentas de internet do que mesmo trabalhar com o público diretamente. Além de ser um mercado que tem um grande potencial, o skate sim e o mercado virtual também. E um belo dia a gente foi para a casa dele e, pô, a gente precisa decidir um nome, precisa ter um ponto de partida. E aí, aquele brainstorming de ideias, acabou surgindo o nome Urban Store e ficou. Levando em consideração esse potencial de venda, o skate em evidência, a gente desenvolveu um nicho, viu que tinha um nicho no mercado para entrar na internet, criou-se meio que um business plan para isso. O que mais nos deu o respaldo para montar esse negócio foi a força do skate e a força do comércio eletrônico. Acho que foram as duas coisas que a gente mais acreditou para viabilizar o projeto. Eu sou uma pessoa mais atirada, então, acho que por mim eu já faria outras coisas. Por ele, o legal que a gente se completa bem nessa parceria é que ele é uma pessoa muito conservadora. Então, no começo, a gente bateu bastante nessa tecla de andar com as próprias pernas. A gente vai começar assim e, conforme o negócio for tomando corpo, a gente pensa em outros tipos de financiamento, outras coisas para agregar mais. Mas, no começo, a gente vai começar assim e vamos ver o que dá. A gente iniciou a Crivo, eu e meus dois sócios, em 2000. Na verdade, o software que já havia sido desenvolvido há uns dois anos antes disso, a gente iniciou o produto que a gente oferece hoje. A gente tem uma empresa que boa parte dos clientes, se não quase todos, eram empresas.com. Então, a gente via que aquele mercado ia acabar. Todo mundo falava que a bolha ia estourar, a gente falava que ia estourar para a gente. E tinha um grande cliente aqui no Brasil, que era um birô de crédito. E a gente começou a tentar desenvolver soluções, primeiro, para oferecer para eles. Até para poder também continuar faturando alguma coisa na empresa anterior. Em paralelo, tinha o nosso terceiro sócio, que é o Paulo. Ele também tinha uma empresa que prestava serviço para esse birô. Ele começou a conversar com clientes e teve a ideia de, olha, o cliente começou a falar, olha, mas não é problema hoje, não é nem informação. que o birô de crédito oferece. O problema é como é que eu faço uma decisão. Mas a gente começou a perceber, eu falava, tem muita fonte com a internet, está começando a surgir muita fonte de informação de boa qualidade, confiável, muitas vezes oficial. Tem muito birô surgindo também, menor, às vezes mais focado em algum trabalho. E a gente falou, puxa, a gente pode começar a juntar essas informações. E se para analisar o relatório de um birô, aquele cliente falou que era complicado, imagina que ele analisasse um monte de coisa. Quer dizer, aí a gente começou a perceber que, na verdade, a solução era até mais ampla do que o cliente estava pedindo. E a gente criou esse conceito do Crivo. E a gente olhou aquela ideia e falou, puxa, mas isso aqui é uma ideia muito boa, né? A gente realmente gostou da ideia e falou, puxa, aqui tem uma oportunidade imensa. A gente começou a ver, olha, tem fonte de informação de um monte no mercado, quer dizer, não é só os birôs de crédito. Mas, na verdade, quando você vai tomar uma decisão de crédito, você precisa consultar muita coisa. Receita Federal, você precisa tirar certidões, tem todo um trabalho que tem que ser feito. Hoje, o Crivo consegue acessar quase 200 fontes de informação em uma tomada de decisão de crédito. A gente teve que começar a colocar uma série de inteligências no software para padronizar essa informação, colocar uma política de crédito lá. E aí a gente falou, puxa, mas quem é que entende melhor de política de crédito? É o próprio cliente. Ele sabe quem são os bons e maus clientes para ele. Então, vamos deixar o software simples o suficiente para que o próprio banco, a seguradora, uma indústria, um varejo, coloque lá a política de crédito dele e tome a decisão. Esse processo, quando é feito à mão, toma de 20 minutos a uma hora, tipicamente. Tem empresa que é um pouco mais eficiente, chega a tomar 10 minutos, tem empresa que é mais lenta, chega a levar dias. Com o Crivo, isso toma 3 segundos. Então, a gente começou a perceber, puxa, isso aqui tem um mercado espetacular, fabuloso. E naquele instante a gente percebeu aquela oportunidade e começou a arregaçar as mangas e fazer. Deu para perceber que uma ideia acontece aos poucos, a partir da soma de muitas informações, opiniões e percepções, até o momento que ela nos conquista totalmente. Foi o que evidentemente aconteceu com o Daniel, com o Tiago e com o Túlio. E é importante que seja assim, porque levar uma ideia adiante e transformá-la em um negócio sustentável não é tarefa fácil. É o que iremos ver a seguir no próximo bloco. O Atitude BR volta já, não saia daí!